Oi galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Bruno Dávila do antigo canal Breiuno, que agora tá Bruno Dávila. Talvez vocês me conheçam como Breiuno, que era o nome do meu canal antes, né? Troquei pra Bruno Dávila agora, talvez ninguém me conheça, né? Esta é a vida. Primeiramente, queria dizer que eu tô muito feliz pelo convite, então muito obrigado nação Naiter por me aceitar aqui a fazer este react maravilhoso no canal de vocês. Segunda coisa, eu tô pra fazer 11 mil inscritos a essa minha meta até o final do ano agora. Estamos quase chegando aos 11 mil inscritos, então convido você a conhecer meu canal. Trago vídeos sobre iPhone, sobre pele, faço vlogs, enfim, é um misto de coisas, tenho certeza que você vai gostar e agora tô trazendo novos conteúdos também. Então convido você a conhecer meu canal e agora vamos lá pro vídeo. Antes de mais nada, eu queria dizer pra vocês que conheço o Now United há pouco tempo, tá? Então não me matem. Eu comecei a escutar algumas músicas poucas através da minha irmã, porque ela sim gosta. Ela é bem ligada nesses grupos, ela gosta de Now United, Blackpink, BTS, esse tipo de coisas. Então, né, você já sabe a vibe da minha irmã. Mas eu escutei poucas músicas e é essa que eu vou reagir hoje, no caso, que é Feel It Now. Eu vou reagir pela primeira vez, porque eu não sabia da existência desse clipe. Então, né, enfim, chega de enrolação e vamos ver qual que é desse clipe aí. Já tô aqui com o fone, 1, 2, 3, action! Nossa, só gente bonita! Olha, lembraram do Brasil! Uhul! Quem é esse gato? Vou seguir agora o meu Instagram. Um, dois, três! Cheio, cheio! Uhul! Calma aí, pausa aqui, porque eu queria falar uma coisa antes. É muito difícil você encontrar pessoas tão distintas, assim, que têm talento, dançam bem, cantam bem, estarem juntas, né? Então eu acredito que foi por isso que deu esse boom nesse grupo também. Além deles serem super talentosos, eles são super distintos. Ai, gente, eu amei! Nossa, que gato! Gente, vou pegar o Instagram desse boy também. Pausa no merchan da Pepsi ali, né? Quem nunca? Quem nunca? Eu shoulda! Quem nunca? Um, dois, três! Vou pegar o Instagram desse boy também Você quer, Ariana Grande? Você quer? Eu quero o brinco dele, cara Meu Deus Eu amei Como assim? Como é que eu não conhecia esse grupo antes melhor? Cara, já tô com crush nessa menina que apareceu de maquiagem azul no clipe todo E, ai, nossa O é seu E é isso, esse foi o react Espero que vocês tenham gostado Tô passado aqui, gente Vou pegar o Instagram desse boy e tudo Mais uma vez, obrigado pelo convite, gente Tô apaixonado já nessa música Meu Deus, vou baixar o iTunes agora, calma aí Obrigado, gente, por ter assistido até aqui Um beijo pra vocês, o Nighters E até os próximos vídeos Tchau